No vlog de hoje, vamos testar a nova GoPro Hero 10 em várias situações de vlog. Inclusive, indo a um churrasco japonês e em outros ambientes, é claro. Eu sou a Luciana Couto, uma jornalista apaixonada por mostrar o mundo para o mundo. Eu realmente acredito que cada dia tem algo de diferente e especial e quero provar isso documentando cada dia da vida. Sim, todos os dias. Se você é novo por aqui, muito prazer. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar minha jornada. Se você gostar deste conteúdo, não se esqueça de curtir este vídeo para me ajudar. Agora, pega a pipoca que o vlog vai começar. Bom dia! Hoje, um vlog que poderia ser um vlog normal de sábado. Aliás, a gente começou aqui no Humber Bay Park, como a gente costuma vir aos sábados. Mas, hoje eu quero testar a nova GoPro que eu comprei. Eu estou testando a GoPro 10, que acabou de ser lançada há dois dias atrás. Comprei no mesmo dia, chegou no dia seguinte. Hoje, estamos aqui para experimentar. Porque a GoPro, na verdade, o que eu acho da GoPro? Não é a minha primeira GoPro. Eu amo essa câmera. Mas, não existe câmera perfeita, né? Bom, a gente sabe que a GoPro é excelente para atividades ao ar livre. Se você vai fazer trilha, se você vai saltar de paraquedas, se você vai surfar e tal. Uma coisa que eu sempre pensei. Mas e se você não tem uma vida GoPro? Tipo eu. Será que ela é boa também? Será que ela é boa para pessoas como eu? Que, ok, faz uma aventura aqui ou ali, mas na vida real é uma vida muito mais urbana. Resumindo, será que ela é boa para vlog? Para você fazer imagens dentro de casa, dentro de restaurante, para você falar para a câmera? Enfim, isso é o que eu quero testar hoje. Porque o resto a gente sabe. Mas eu quero saber se ela serve para pessoas como eu. Então, vamos lá descobrir. Alguém aqui já sabe que está indo para o lago. É a parte preferida dela do parque. Bem serezinha. Você botou o contrário, vai molhar o... Então, agora já encontrou a água, já é. Ah, estou molhando o meu pé. Está gelado. A água está geladinha dentro do pão. Ah, molhei meu pé. Uh, está muito frio. Ah, essa água está gelada. Vamos lá, Futura? Vamos testar a água para ir embaixo d'água, vamos? Assim procurar. E a gente tá começando o vlog de hoje Num parque porque né Esse é o melhor ambiente pra GoPro É onde a GoPro se dá melhor Ao ar livre, natureza Verde, azul Então hoje eu quero ver o que ela me dá Do que ela faz de melhor aqui no parque Mas depois a gente vai continuar o dia Em outras situações mais urbanas Mais de vlog do dia a dia Pra gente ver qual é a diferença Nunca esqueça a GoPro Aquele momento em que a Syrah sabe Que tá voltando pra casa E não quer fazer o caminho de volta Que é pra lá Vamos Syrah É pra lá que a gente tem que ir É impressionante como ela percebe Não é que a gente foi e de repente deu meia volta A gente fez um caminho aqui E aí agora a gente tá pegando um outro caminho Pra voltar, mas ela sabe que tá voltando pro carro Vamos, Fofura E ela é forte, tá? É difícil de... É difícil de puxar a Syrah Que foi, Syrahzinha? Não quer voltar pra casa não, é? Ela sabe que a gente chegou no estacionamento Vamos, Fofura Vamos? Vamos pra casa? Vamos, Fofura E pro nosso brunch almoço de hoje A gente veio nesse... É tipo uma churras... Eu chamaria de churrascaria japonesa É um Japanese Grill Que a gente veio experimentar o churrasco japonês E aqui o sistema é... O sistema é parecido com uma churrascaria rodízio no Brasil É rodízio aqui também Só que em vez deles passarem com as coisas Você pede no menu Então nesse ponto parece mais um rodízio de comida japonesa De sushi E aí você tem a opção de carne Tem carne de boi Tem porco, tem frango Tem camarão Os acompanhamentos também Você pode pedir arroz comum Ou você pode pedir o bibimba Se você vê os vlogs Você já viu a gente comendo É um arroz com vários condimentos E vários vegetais Na verdade Um dos seguidores comentou E deu essa dica pra gente vir aqui Então a gente veio E... Olha Eu ainda não comi não Mas eu acho que eu já tenho que agradecê-lo por isso E agora vamos comer Como é que a comida vai quase queimar aqui Ups Então agora eu vou experimentar a carne Como não tem garfo e faca Eu vou ter que cortar com os dentes mesmo A grande diferença É que normalmente quando a gente vai numa churrascaria brasileira A gente come carnes nobres Carnes muito boas Você sente que a carne Ela não tá no mesmo nível Sei lá Que uma picanha Ou com uma boa carne brasileira Tanto que ela é cortada fininha e tal O grande legal aqui É que É o jeito como prepara E os molhos Os temperos Que é bem diferente Do que a gente tá acostumado no Brasil Então assim A grande diferença é essa São os temperos Tem muito mais tempero Tem mais sabor e tal Pra você experimentar E é bem interessante Então eu diria pra Não é... Pra você não vir com a cabeça De uma experiência De uma churrascaria brasileira Mais uma experiência De uma churrascaria japonesa Eu sou brasileiro, né? O viário lá Eu pedi Vem um alho aqui Que a gente tá tentando descobrir Se a gente pode botar na churrasqueira Eu acho que vai cair Se botar na churrasqueira Puis... Uh... E a gente pode botar na churrasqueira e a gente podeентовar na churrasqueira E aí E aí E aí E aí Tchau. Bom, sábado à noite, hora de terminar esse vlog, hora de terminar nosso sábado também. Minhas considerações sobre a câmera, acho que de imagem você vai poder ver melhor. Praticamente todas as imagens que eu fiz hoje, eu fiz 4K, 60 frames por segundo. Ainda não brinquei com 5K. Eu tenho que comprar um cartão maior, estava com medo de não dar e realmente tive que agora à noite descarregar o cartão. Então já fico sabendo que um cartão de 32 não dá para um vlog do dia inteiro. Mas enfim, eu gravei a maioria 4K, 60 frames por segundo. Algumas eu fiz 120 para testar, para testar o slow motion. Mas eu exportei em 24 frames por segundo porque essa é a configuração que eu sempre exporto os vlogs. Eu gosto muito mais de um estilo de imagem de filme do que uma imagem super ultra definida. Então por isso eu sempre exporto 24, mas eu gravo com mais frames para eu ter mais flexibilidade na hora da edição, para eu poder fazer câmera lenta e tal. A única coisa que me preocupou da GoPro, eu achei que ela esquenta bastante, demais eu diria. E a bateria está durando muito pouco. Eu entrei num fórum da GoPro, mais pessoas estão reclamando do mesmo problema. Então não sei se eles vão conseguir consertar com algum firmware que eles podem lançar nas próximas semanas. Não sei. Vou continuar testando. Então nos próximos vlogs, se você quiser acompanhar, eu vou dar um update sobre isso. Como é que está a questão da bateria, que está durando muito pouco. Hoje, por exemplo, quando a gente acabou o nosso almoço, a bateria já morreu. Eu consegui gravar só um pouquinho no caminho para casa, mas assim, eu achei que foi muito pouco. Eu já comprei mais baterias, porque normalmente eu compro mais baterias mesmo para a GoPro. Se eu me comprometo a fazer vlogs com ela, eu compro mais bateria porque assim eu fico mais tranquila o dia inteiro, se eu precisar passar o dia inteiro fora de casa. Agora, sobre fazer vlogs com a GoPro, sobre isso, esse filme, porque como eu falei, a gente sabe que a GoPro é fantástica para a ação, né? Se você quer soltar de paraquedas, se você quer esquiar, se você quer surfar. Qualquer uma dessas atividades de ação, a GoPro já é comprovadamente excelente. Mas para vlog, eu sei que muita gente tem dúvida. E esse é o meu objetivo, né? Porque eu faço vlogs. Bem que eu devia ter uma vida um pouquinho mais de GoPro, né? Mas eu uso mesmo para vlogs, então era isso que eu queria saber. Os som, eles melhoraram bastante. Agora eu estou usando o Media Mode, que é um case da GoPro, que é da própria GoPro, que vem com microfone externo. Em ambientes muito barulhentos, como no restaurante hoje, em que eu estava também um pouco mais distante da câmera, eu usei o meu microfone Rode, que eu tenho usado há dois meses e amo. Aliás, todos os equipamentos que eu uso para fazer os meus vlogs sempre estão na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida do que eu uso, está lá, você pode conferir. E, mas sim, eu vou continuar usando a GoPro porque eu gostei bastante. Eu acho que a GoPro me dá muito mais liberdade para fazer os vlogs, porque ela é muito mais fácil. Você pega, liga e já vai. O Cris mesmo já estava me incentivando antes do lançamento de eu comprar essa GoPro, porque ele acha que os meus vlogs são mais soltos quando eu faço com o GoPro. E realmente eu acho que isso acontece. Então, ah, e o próximo vlog que você vê, ele vai ser gravado com iPhone. Se você estivesse perguntando, ah, mas ela não continuou com a GoPro, não, é porque ele já está gravado, já está editado. É só porque eu inverti a ordem, porque eu queria aproveitar esse momento que as pessoas vão estar procurando sobre a nova GoPro. Então, esse vídeo vai antes, mas tem uns dois ou três vídeos que vocês vão ver depois que ainda são gravados com iPhone, só para deixar isso claro. E, no mais, se você tiver qualquer dúvida sobre a GoPro ou sobre como eu gravo os vlogs, pode deixar seu comentário aqui embaixo, que eu adoro responder essas perguntas. E agora a gente vai fazer o nosso jantar. Quer dizer, a gente não vai fazer o jantar, porque como você viu, a gente comeu muito hoje. A gente não aguenta comer mais. E os nossos planos para hoje eram fazer carne hoje à noite. A gente ia ter carne. E eu falei assim, não, eu não aguento mais comer carne hoje. Então a gente vai fazer o que a gente faz. Você que acompanha o vlog sabe o que a gente faz quando a gente está sem ideia. A gente faz um fone de brie. Então vamos ver o que a gente tem aqui na dispensa para a gente cobrir esse brie, assá-lo. E vamos dar por encerrado esse vlog e o nosso sábado. Mas muito obrigada pela sua audiência. Se você chegou até aqui, muito, muito, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like. É muito importante para o canal. Muito importante. Se é a sua primeira vez aqui, não deixa de se inscrever, porque essa é a minha vida. Isso é o que eu faço. Eu faço vlogs. E agora, vlogs com a GoPro, se você quiser saber mais como é que é fazer vlogs com a GoPro, nada melhor do que acompanhar os vlogs. Então, gente, um beijo e tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto